olá pessoal bom dia pra vocês eu tô com esse limão aqui em mãos eu fiz a terapia no dia 4 de maio e comecei de um limão foi até os 10 e depois eu fui voltando de 9 até 1 e hoje nós vamos terminar a terapia intensiva do limão ok então nós vamos fazer este vídeo tá e não vamos fazer a tabela completa e a história de tudo isso aí tá bom tá aí mais um abraço pra você e continua nos escrevendo no nosso canal para que nós possamos dar um procedimento esse trabalho tá bom esse é o limão tai chi o limão sem caroço tá vou tomar o caldo dele e depois a gente faz os demais vídeos tá bom preciso terminar esse aqui pra mostrar pra vocês tá bom fica com deus